Bom dia, bom dia galerinha, tudo bom? Galera, hoje estamos aqui em Paraíso do Norte, galera. Terminemos a rua ali e estamos indo para outra rua e vai demorar um pouquinho para chegar lá. Então eu estou aqui em primeirinha, primeira marcha, a acabadora está ali na frente. Eu vou virar aqui, só vou virar o... não vai dar para ver, né? Tá, já já. E aí, vou estar filmando aqui o trajeto aqui para onde nós terminemos a rua, para onde nós vai indo aí. É, nós vamos pegar a avenida principal aqui agora, aonde... Aonde está em São Carlos, no Bahia. É, a rua que está pronta para fazer, é depois, ali do lado do bosque ali. Do lado do bosque está filezinha já a rua para fazer ali. Já está pintadinha, já está no jeito já. Então a gente está indo para lá. Estou indo aqui, em batedoura aqui atrás da... da acabadora. Fisca alerta ligado, primeirinha de boa. Agora é nove e trinta. Vamos chegar lá praticamente dez horas. E a gente pega a avenida aqui, passa o primeiro semáforo. Ela é o único que tem, né? Do lado do bosque. Beleza, galera? Então vamos lá. Olha que bobão gostoso, galera, olha. Olha. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Galera, eu vou mudar a câmera aqui. Virar a câmera. Aí, galera, aí está a acabadora aí, olha. Se ela me soltar agora, eu não vou... O ruim, galera, é... Quando a obra na cidade, as ruas, é longe uma da outra, termina, aí você tem que... Tem que ir para outra rua, aí demora. O ruim, galera, é... O ruim, galera, de andar atrás da acabadora com o caminhão, é que a acabadora, ela anda muito devagar, ela é muito lenta. Não pode andar rápido com ela. E... A primeira do caminhão, ela é muito rápida, então você tem que estar toda hora... Toda hora você tem que estar parando, para ela adiantar um pouquinho na sua frente. Agora, que nem aqui, olha. Aqui é bom, porque a rua é descendo, então você desengata o caminhão e vai só controlando o freio. Então, galerinha, que nem eu estava falando, estamos indo aqui ainda, olha. Demora, o negócio demora. Só que tem gente que não entende, gente que estiver tão brabo lá, estão ligando, isso que é para voltar, 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 para puxar a terra. Presta atenção, que aqui também, o serviço aqui também está... Está saindo o serviço aqui também. Estamos aqui em Paraíso, terminemos uma rua lá, estamos indo para outra rua. Começar outra rua. E tem... E o caminhão já tem... Tem massa dentro do caminhão ainda. Agora vai ter que jogar a massa no chão agora para poder voltar. Ha, ha. Então, galera, olha, agora vai... Vai dar 10 horas já, hein. É 9h51. E eu ainda estou... Eu ainda estou com a meia carga em cima do caminhão ainda, hein. Vou sair daqui até eu terminar de descarregar. Desenlonar o caminhão. Por para-choque, que a gente tem que tirar o para-choque do caminhão para encostar na acabadora, né. Até eu fazer todo esse procedimento aí já vai dar umas 10h30. E eu não vou sair feito louco na carreira, não. Estou de boa. E aí, se eu estiver na estrada. Se der a hora do almoço, vou almoçar. Eu tenho o direito de almoço também, né. E é isso aí, galera. Estamos aqui. E aí, galerinha. Cheguemos na avenida aqui. Essa avenida aqui é a saída para... É São Carlos. São Carlos do Ibaê. Tirar esse CD aqui, galera. Está dando... Esse aqui já não usa mais há muito tempo. Estava dentro de um aparelho ali e eu tirei ele. Aqui é só no pendrive. Aí, companheiros. Peguemos outra rua aqui. Saímos da avenida. Peguemos aqui as direitas. Aqui, ó. Eu acho que é a rua ali do fundo do bosque. Onde é que tem um restaurante ali. Música 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 Ae galera, cheguemos aqui na rua Vou tirar o celular aqui do suporte galera, deixa eu filmar ali atrás ali Onde tá Aí Lá galera, lá tá a acabadora, lá ó Dá uma rézinha lá Pra vascular o caminhão Não dá pra ver direito né Mas já cheguemos na rua Aguardar aqui pra poder Aí o caminhão do companheiro Tá ali ó Aí o pessoal tá passando, medindo com a cordinha lá no chão Pra poder pegar o alinhamento do meio fio Ele espanha a cordinha Pega o alinhamento, marca Aí a acabadora segue Música 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 Vou dar uma vasculada aqui Vasculando galera, na boca da acabadora Pra Olha lá o moelhinho dando tchau pra vocês aí ó Aquele é o curguinha E aquele é o curguinha Controlando ali pra não encher muito ali a boca do bagulho ali Mas mesmo assim galera, que como a rua é muito caída A rua aqui é muito caída Não tem como não, derrama mesmo É uma coisa Galera, é isso aí galera ó Valeu, um abraço a todos vocês aí E não esqueça de inscrever no canal No canal não galera É É É E aí